Para nos dar música, a voz lindíssima de Joana Amendoeira, os The Gift, com uma estreia exclusiva sexta-noite. E pronto. Aos 12 anos, ela venceu a grande noite do FAD de Lisboa e aos 22 recebeu o prémio revelação da Casa da Imprensa. É uma grande fadista da nova geração, como se diz agora, mas tem feito uma carreira notável. Joana Amendoeira. Senhora de fado e saudade, seis letras, nome, cidade, onde a alfama se penteiam, tem espelhos feitos de mar, onde em fados de luar, os namorados se aleiam. Em Lisboa é que eu me encontro e me entrego neste canto, que em Lisboa nasce em mim, que em Lisboa nasce em mim. É no Tejo que eu me deito e das janelas eu espreito, sete colinas, jardins, meu terreiro de paixões, dos amores, das ilusões. Em Tejos de tanto adeus, por tudo isto te amo, no meu canto sempre chamo, o fado que é todo teu. Em Lisboa é que eu me encontro e me entrego neste canto, que em Lisboa nasce em mim, que em Lisboa nasce em mim. É no Tejo que eu me deito e das janelas eu espreito, sete colinas, jardins. É no Tejo que eu me deito, em Lisboa é que eu me encontro e me entrego neste canto. O Tejo que eu me deito e das janelas eu espreito e me entrego neste canto. Estamos desde o Portugal no coração, apesar de tu continuares a cantar em casas de fado, naturalmente, estás onde agora? Sim, no clube de fado, já estou há oito anos. Pronto, eu sei que estás há tempo, já te ouvi cantar lá uma vez, mas há muito tempo que anda a faltar. Para já, quer que me apresente os teus músicos, vamos! Aqui deste lado, aqui deste lado. Um cantinho, então aqui já no baixo acústico, o Daniel Pinto. Daniel! Na viola de fado, o Marco Oliveira. E na guitarra portuguesa, o Pedro Mendoeira, meu irmão. Joaninha, eu estou muito feliz, porque tu estavas um bocadinho com... Ela estava com o dadiz, completamente tapado. Completamente, te bebe sim. Completamente, mas queria-te agradecer por esse esforço extraordinário de vir-vos ao sexto à noite e cantares ao vivo. É muito bom e agradeço também aos... É porque realmente cantar fado em playback não dá. Pois, mas é a contingência de... Mas eu sei que sim, mas podia, como estavas assim, um bocadinho... Com certeza, é um bocadinho fanhosa, não é? Olha, meu amor, tu estás de partida para um grande espetáculo que vai acontecer amanhã, não é? Portanto, estás em digressão... Em digressão nacional, à Flor da Pél, que é o nome deste CD, do último CD. E começámos em Setúbal, em Fevereiro, e prosseguimos até Junho. E amanhã iremos estar no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Ah, portanto, vais daqui diretinho, não é? E daqui amanhã, diretinho para Guimarães, não é verdade? Sim. Joaninha, fiquei muito contente por saber que existe um fado Joana, não é verdade? É verdade. É feito pelo nosso querido Fontes Rocha. Pelo nosso mestre. Mestre, é verdade. Mestre maior, meu querido amigo. É um privilégio poder conviver com ele, aprender tanto com ele. E ele ofereceu-me este miminho com o nome, o meu nome, fado Joana, que é um fado tradicional, que é em quadras, muito simples, uma música muito simples, e que pode ser cantado por muito mais pessoas que queiram colocar outras letras. E temos aqui muitos jovens, e convém falar e explicar-lhes, o fado tem, há vários, há o fado Carriche, há vários fados que são, no fundo, matrizes, são músicas. E o que acontece é que as pessoas podem mudar a letra em cima daquela música. Exatamente. E portanto, neste caso, vocês podem arranjar, por exemplo, uma letra sobre a música do fado Joana. E portanto, o Fontes Rocha, o mestre Fontes Rocha, fez um... E é assim que o fado se mantém, com essa multiplicidade de letras que se dão às músicas. Por exemplo, o povo clavas no Rio, é o fado Vitória. A música é o fado Vitória. E também existe a Igreja de Santo Estevão, existem tantas outras letras, que até parecem músicas diferentes, mas não são, é a mesma música. Mas são a mesma matriz. Joaninha, tu estás também de partida para fora, e portanto, tu vais estar em Espanha e em Itália, verdade? Sim, no final deste mês, 29 e 30, vou estar em Itália, em dois concertos. Depois estamos em Espanha, entretanto, nesta digressão nacional. Olha, se quiseres levar-me no teu braço, no teu barco de sonhos, eu não me importo nada. Obrigada. Obrigada. Agora. Obrigado. Obrigada. Obrigada.